Manderlei Silva e Adriano Forrozão.com Alô meus amigos divulgadores das plataformas digitais do Brasil Divulgando Manderlei Silva e Adriano Forrozão.com Garçom, hoje neste bar eu tô voltando Faz muito tempo que eu não tava frequentando Hoje abriu a exceção Garçom, lá em casa tá dando tudo errado Tudo que acontece eu sou ocupado Por isso tomei a decisão Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa volto, mas não Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa volto, mas não Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom, aquele canto tá bom Eu não quero atrapalhar Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom, amigo Não se preocupe comigo Vou beber e vou chorar Alô meu grande amigo, vira o cabeção Minha amiga Peranda, linda mãe, amiginal Garçom, hoje neste bar eu tô voltando Faz muito tempo que eu não tava frequentando Hoje abriu a exceção Garçom, lá em casa tá dando tudo errado Tudo que acontece, eu sou ocupado Por isso tomei a decisão Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa volto, mas não Peguei minha viola, pus a roupa na sacola Lá em casa volto, mas não Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom, aquele canto tá bom Eu não quero atrapalhar Eu não tenho aonde ir Eu não tenho aonde ficar Por isso garçom, amigo Não se preocupe comigo Vou beber e vou chorar Oh, meu grande amigo de Lênos Soares Aquele abraço, meu amigo Tamo junto Simbora assim, ó É pra ouvir, amar Eu não tenho aonde ir Vá, é Adriano Porrozão Ponto com Alô, meu grande amigo preto Profeitaram no depósito de gás De casa de carne Correia Em Viginópolis De Goiá Ela foi embora Não quer mais saber de mim Eu não pensei na hora que fosse doer assim Ela foi embora Ela foi embora Não quer mais saber de mim Eu não pensei na hora que fosse doer assim Carregou a cama Carregou os trecos Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tchaco, tchaco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Andam dizendo que eu levei um pé na bunda Estou bebendo de segunda a segunda Vagabunda Carregou a cama Carregou os trecos Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tcheco, tcheco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Oh, meu amigo Calança de treco e dores de bebida Eles são amigos de Goiás Tamo junto, meu parceiro E vai uma louça especial pra bastante amigo de educador Lavinho do Breca Tamo junto, hein? Ela foi embora Não quer mais saber de mim Eu não pensei na hora que fosse doer assim Ela foi embora Não quer mais saber de mim Eu não pensei na hora que fosse doer assim Carregou a cama Carregou os trecos Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tchaco, tchaco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Andam fazendo o que eu levei Pena bunda Estou bebendo de segunda a segunda Vagabunda Carregou a cama Carregou os treco Não tem mais tchaco, tchaco Não tem mais tcheco, tcheco Agora é só pro teto Agora é só pro teto Mandervé e silva e adriano borrozão ponto com Oh, meu parceiro rival Na escuridão Vem trazendo uma saudade Chegada em coração E vai um alô do especial Pra minha mana No cinema e meu cunhado Natal Em água fria de Goiás Daquele abraço A noite está indo embora É madrugada, eu aqui sem sono Estou aqui pensando nela Desde o quarto do abandono A noite está indo embora É madrugada, eu aqui sem sono Estou aqui pensando nela Desde o quarto do abandono E vai uma alô do especial Pra todos Contra a noite de show do Brasil Bora, bora, bora começar Já passou da meia-noite O dia vem clareando Era amanhecer sorrindo Pra ninguém me ver chorando Já passou da meia-noite O dia vem clareando Era amanhecer sorrindo Pra ninguém me ver chorando E o nosso contato para a show É o meu dois Nove, 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 meia Cinco, meia Sete, sete, oito, noventa, sete Ou, meu dois Nove, 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 nove Cinquenta e três, cinquenta e um Quarenta É o número do sucesso Vamos lá dançar Manderei Silva É Adriano Onde eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra te esquecer Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra te esquecer Você foi embora Me abandonou O que vou fazer Sem o seu amor Você foi embora Me abandonou Eu estou chorando Por você, amor A saudade dói Está me matando Por você, amor Eu estou chorando A saudade dói Está me matando Por você, amor Eu estou chorando Aô, meus amigos Do mercado Deus é fiel Em Cavalcante de Goiás Aquele abraço a cada um de vocês E essa é mais uma E essa é mais uma Da minha autoria Pra ouvir e amar Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pra te esquecer Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, pra te esquecer Você foi embora, me abandonou, o que vou fazer sem o seu amor? Você foi embora, me abandonou, eu estou chorando, por você amor, a saudade dói, está me matando, por você amor, eu estou chorando A saudade dói, está me matando, por você amor, eu estou chorando Vem amor, me tira da solidão, te amo Eu amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão, te amo tanto, você é minha paixão Quando você foi embora, a solidão eu fiquei, disse que homem não chora, mas agora eu chorei Vem amor, me tira da solidão, te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão, te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão, te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão, me tira da solidão, te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão, te amo tanto, você é minha paixão Vem amor, me tira da solidão, te amo tanto, você é minha paixão Ô meu amigo Jurandir, na madeira do castigo, município de Poço e Goiás Aquele abraço saudinha E é mais um botão apaixonado, da minha autoria É pra ouvir e amar, ó nós chegando aí Brasil Manderrei Silva e Adriano Forrozão Alô minha grande amiga, Jérgio Nino e meu amigo Jota em São Domingos de Goiás Aquele abraço, Manderrei Silva e Adriano Forrozão Saí de casa a noite passada Pra dar um roteiro no meio da madrugada Eu estava de boa na minha parada A mulher ligou bem na hora errada Ela perguntou aonde que eu estava Não tive explicação, só ideia apurada Quando eu cheguei em casa a porta estava trancada Por causa de um rolê que vem na madrugada Dormi na calçada, dormi na calçada Por causa de um rolê que vem na madrugada Dormi na calçada, dormi na calçada Por causa de um rolê que vem na madrugada Alô meu amigo Tico, em Divinópolis de Goiás Daquele abraço, Manderrei Silva e Adriano Forrozão Saí de casa a noite passada Pra dar um rolê no meio da madrugada Eu estava de boa na minha parada A mulher ligou bem na hora errada Ela perguntou aonde que eu estava Não tive explicação, só ideia apurada Quando eu cheguei em casa a porta estava trancada Por causa de um rolê que vem na madrugada Dormi na calçada, dormi na calçada Por causa de um rolê que vem na madrugada Dormi na calçada, dormi na calçada Por causa de um rolê que vem na madrugada Música 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 Boa, 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 passarinho Passarinho cantador Diz a ela que eu estou Precisando de amor Passarinho voa alto Vai buscar o meu beijinho Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no bico uma flor pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Em serenata, em sua janela Se ela não voltar, diga que eu estou indo Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz pra ela pra voltar pra mim E amanhã sei que eu vou casar com ela E o novo contato para show É o 62-996-56-78-97 Ou 62-999-53-51-40 Liga pra gente, Brasil! Voa, boa, boa, passarinho Passarinho cantador Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Buscar o meu beijinho Diz a ela que eu estou Precisando de carinho Leva no bico uma flor pra ela Cante pra ela Cante pra ela o seu canto lindo Em serenata, em sua janela Se ela não voltar, diga que eu estou indo Essa saudade já passou da conta O tempo todo só pensando nela Diz pra ela pra voltar pra mim E amanhã sei que eu vou casar com ela E vai um alô tão especial Pra meu grande amigo Valdezinho Em água fria de Goiás Protetário da casa de cara Um bom preto Tamo junto, parceiro Aô, paixão Faz isso, meu bem É pra ouvir Vanderey Silva É Adriano Forrozão Ponto com Raul, meu grande amigo Nilson Santos Divulgações Em Minas, Sul, Goiás Um abraço especial De Vanderey Silva E Adriano Forrozão Ponto, pronto Tamo junto, parceiro Não é preciso me maltratar desse jeito Essa paixão não sai de dentro do peito Meu Deus do céu, me ajuda por favor Traga de volta o meu grande amor Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Alô, minha grande amiga Ana No assentamento Tainá E nosso grande amigo vereador Era Minho Carvalho Povoado Panjico Município de São Desidero Bahia Tamo chegando Não é preciso me maltratar desse jeito Essa paixão não sai de dentro do peito Meu Deus do céu, me ajuda por favor Traga de volta o meu grande amor Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar Eu vou beber na mesa daquele bar Essa saudade está querendo me matar E essa é mais uma da minha autorria É pra ouvir jamais se apaixonar Não faz assim comigo não, paixão Vanderlei Silva e Adriano Forrozão Oh meu amigo Chiquinho Cedente Oh potência de Chiqui Chiqui Maria Divulgando Vanderlei Silva e Adriano Forrozão ponto com Oh Deus, essa é minha última vez Tira o sofrimento meu Está julgando de mim Oh Deus, venha de mim com paixão Traga essa mulher pra mim Ouvi-te essa ilusão Oh Deus, venha de mim com paixão Traga essa mulher pra mim Ouvi-te essa ilusão E o nosso contato para show é 62-996-56-78-97 Ou 62-999-53-51-40 É o número do sucesso Oh Deus, venha de mim com paixão Oh Deus, venha de mim com paixão O meu amigo, venha de mim com paixão Oh Deus, 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 venha de mim com paixão Mas nós bota é pra agüe Mas nós bota é pra quebrar Quando ele, Silvio e Adriano Agora vai tocar Mas nós bota é pra agüe Mas nós bota é pra quebrar Quando ele, Silvio e Adriano Agora vai tocar É bola e vai Nossa pegada é segura Vou mostrar como é que vai É bola e vai Nossa pegada é segura Vou mostrar como é que vai Senta, senta, senta no colinho do papai Senta, senta, senta no colinho do papai Senta, senta, senta no colinho do papai É bola e vai É bola e vai Oh meu parceiro, eu achei que você gostava do papai Mas nós bota é pra agüe Mas nós bota é pra agüe Mas nós bota é pra quebrar Bandeira, Silvio e Adriano Agora vai tocar É bola e vai Nossa pegada é segura Vou mostrar como é que vai É bola e vai Nossa pegada é segura Eu vou mostrar como é que vai Senta, senta, senta no colinho do papai Senta, senta, senta no colinho do papai Senta, senta, senta no colinho do papai É bola e vai É bola e vai E é só vai Vamos, parceiro E é tipo do corró Nosso amigo Vitor Noi, monta aí de Goiás Aquele abraço Fala, vovó especial Pequita, sonorização Pede som Nosso amigo Quita Em São Domingos de Goiás Vanderlei Silva É Adriano Borrosão Ponto com Ô mulher Não me deixem aqui sozinho Três É mais uma da minha bolha Pra você Curtir e dançar Vem cá, meu bem Não me deixem sozinho Estou desesperado Sem o seu carinho Vem cá, meu bem Não me deixem sozinho Estou desesperado Sem o seu carinho Quando você foi embora Eu fiquei na solidão Eu sofri demais Quase morro de paixão Quando você foi embora Eu fiquei na solidão Eu sofri demais Quase morro de paixão Vem cá, meu bem Não me deixem sozinho Estou desesperado Estou desesperado Sem o seu carinho Vem cá, meu bem Não me deixem sozinho Estou desesperado Sem o seu carinho Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Quando você foi embora Meio, meia, dois Meio, dois, nove, nove, meia Cinco, meia Setenta e oito Noventa e sete Onze, meia, dois Nove, 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 nove Cinquenta e três Cinquenta e um, quarenta Pode balançar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau